Hoje temos três candidatos apenas para uma vaga, é o humorista Fernando Rocha, com os humoristas também, Paulinho Gogó e Inácia Marreiro, que vêm do Brasil para atuar pela primeira vez em Portugal, e qual é o emprego que nós temos para eles, Mariana Alvim? Aquelas pessoas que trabalham nas portagens, portageiro! Portageiro, eu acho que é um emprego porreiro para eles, o que é que tu achas? Vamos ver se tem características para, pronto, para este emprego. É verdade, mas só temos uma vaga, não é? E eles são três candidatos. E eles são três, vamos ver quem é que ganha então este emprego. É mandá-los entrar, faz favor. Entrevista de emprego. Obrigada, nós depois ligamos. Ora então, façam o favor de se sentar, o Fernando, não é? Sim, sou eu mesmo. Fernando, Paulinho e Inácia, é isso? Sim, sim. Muito bem, muito bem. Então, bem-vindos, chegaram bem, fizeram uma boa viagem? Sim, obrigado. Sim, é bom, muito obrigado. Costumam viajar de carro? Eu sempre de boleia. De boleia, ok. Eu normalmente viajo de carro. Muito bem. Sim, eu tenho carro. Pelo menos, Paulinho não vai ser muito bom candidato. Ah, já está. Não tem carro, boleia não dá. Olá, Inácia. Como é que se chegava a deixar o trabalho? Pois, é verdade. É uma boa questão. Muito competitiva, Inácia. Atenção. Exato. Exato. Atravista de emprego, competição indireto. Só há dois. Ainda não. Ainda não chegámos a essa conclusão. Inácia, desculpe, mas aqui quem decide é o meu colega Pedro e eu dos recursos humanos. Exato, o CEO e a... CEOa. E a porteira. Claustrofobia. Sofrem? Não. Primeiro que eu nem sei o que é isso, então acho que não sofro não. Medo de espaços fechados, Paulinho. Ou apertados, apertados. Medo de espaços fechados? Imagina você fechado num elevador, por exemplo. Um escritório pequenino. Não, eu acho que eu não vou conseguir porque... Não? Como é que diz assim? Eu sinto falta de... De ar. De ar. Ah, mas a janela está sempre aberta, não se preocupe. Então o espaço não é fechado. Não, é só pequeno. Apertado, pois. Ah, apertado. Imagina um escritório muito pequenino. Fernando Rocha, tudo bem para si? Eu não tenho problema nenhum com espaços fechados. Aliás, eu costumo estar em espaços pequenos, apertados, úmidos e escuros. Ok. Ok, estranho este candidato ao emprego, não é? Não sei que outras empresas é que ele teve antes. Pois não sei. Se calhar é um vampiro. Vampiro, é possível. E gostam de conhecer pessoas, tipo muitas pessoas. Muitas pessoas. Ah, eu gosto de fazer amizade. Sim. Não, aqui não tem muito tempo para fazer amizade. Não sei se vai dar tempo. É conhecer num registro rápido. Tipo speed dating. Ah, só uma rabiscada. É. Nácia Marreiro, reparámos, logo no início desta entrevista de emprego, que é uma mulher transparente, consegue gerir bem, consegue disfarçar quando está mal-humorada? Ah, depende. Quanto é que é o ordenado? Ah, já está a querer falar em dinheiro, ainda nem sequer ter o emprego, não é? Primeiro, temos que falar sobre as suas características, se dá para ter este emprego. Aguenta muito tempo sem ir à casa de banho? Se eu usar uma fralda, sim. Ok, boa. Está disposta a isso? Está disposta a usar uma fralda, se eu preciso. Claro, claro. Claro, claro. Vocês também? Paulinho? Paulinho, agora, Fernando Rocha. Qual é que eu aguento sem ir na casa de banho? Sim. Ah, cara, assim, não passando de quatro dias, eu estou tranquilo. Também não é preciso tanto. Sim, também não acho. Parece que é para que há algumas horas seguidas. Eu tenho prisão de vento, eu tenho prisão de vento, então. De prisão de vento? Eu não consigo descolar o charuto do beijo com facilidade, entendeu? Este candidato é original. Que imagem do inferno. É bastante humorado, eu acho que este sentido do humor também é de valorizar, não é? Sim. E no meu assunto, não preciso que eu possa comprar perfeitamente uma algália e pronto. E trabalharmos a fundo. Estão dispostos, então, para trabalhar? Sim, senhor Fernando Rocha. Ficar muitas horas sentado é um problema para si? Vou dizer que é conhecido por estar pelo Banta de Vino, não é? Depende se eu na véspera tiver comido coisas picantes, se calhar não me consigo sentar muito tempo. Ah, problema então. Mas consegue abdicar do picante para cumprir com esta profissão? Comer picante eu consigo abdicar. Dizer coisas picantes, se calhar aí já está mais difícil. Sim, mas não tem muito tempo, não é? Em princípio, neste emprego... Sim, sim. Aliás, nós não conseguimos prometer um contrato a longo prazo porque vocês podem ser substituídos por máquinas a qualquer momento. Peço desculpa. Por máquinas. Mas essas máquinas são elétricas ou têm pilhas? Acho que são elétricas, sim. Estão ligadas à corrente. Preferem pontes ou autostradas? Já agora. Por curiosidade. O meu caso é mais viaduto. Viaduto. E o Paulinho? Túnel. Túnel. Túnel é mais o meu caminho. Por acaso, aí acho que não temos vaga. Paulinho, o Gogó e Inácia e a Marreira, em termos daqueles empregos que requerem movimentos muito repetitivos, como é que está o quadro inflamatório das vossas articulações? Ah, sim, o Paulinho fez uma série de exames antes de ir para aqui, não foi, Paulinho? Eu fiz. Eu fiz. E estou com a saúde já... Como é que fala assim? Deteriorada? Já. Já um pouco. Possa. Por causa de alimento errado, entendeu? Ah, o que é que comeu mal? É... Quais foram os exames que você fez? Fui, os exames? Eu fiz um eletrofárdio de catencila com a trama, fiz um dor cuspia, fiz um ketchup, uma bactéria de exame, né? Uma bactéria de exame. Uma dor cuspia? É, 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 porque... Porque... De hora em hora recebendo-se impositório. Aí um dia começou a chover muito, aquele temporal, faltou luz no hospital. Aí o enfermeiro, o enfermeiro entrou com a vela, com a vela na mão assim, eu olhei para ele, pelo amor de Deus, aceso, eu não vou aguentar, irmão. Bom, eu acho que o brasileiro Paulinho Gogó, acho que não vai conseguir este emprego, falta-nos se calhar decidir entre a Mácia e o Marreiro, a Nácia e o Fernando. Eu acho que esta é a última pergunta que vai decidir. Ok, vai. Sabem distinguir um classe 1 de um classe 2, Nácia? Ah, nope. Não, epá, isto é grave. Tu sabes, Rocha. Eu sei, o classe 1, eu lembro-me, está na primeira classe, as mesas eram em madeira e os bancos eram de pau. Eu não gostava muito, mas cheguei ao ciclo na classe 5, já eram umas cadeiras melhores. Agora vou-vos perguntar-vos, qual é que é o emprego? Qual é o vosso palpite? Ora bem. Camionista. Camionista, diz a Nácia. Paulinho. Eu ia dizer motorista de, como é que fala, de ônibus? Como é que fala? Autocarro. Autocarro. Uber driver. Não. E tu, Rocha? Fernando Rocha, Paulo Pires. As censurista. Ah, de elevador. Nós temos boas e más notícias. Pois é. As más notícias é que nenhum dos três conseguiu emprego, não é? Pedro Boa. As boas notícias é que podem continuar a ser humoristas. Era para portageiro, meus amigos. Portageiro. Paulinho Gogó sabe o que é? Vocês sabem o pedágio? Aquele carro que está lá a receber dinheiro. Ah, está certo. Era isso, meus amigos. Mas tiveram bem. Tiveram muito bem. Foi um gosto. Mas, olha, não liguem, depois nós ligamos. Está bem? Está bem. Está bem. Não liguem, depois nós ligamos. Não ligamos. Obrigado.